Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos Olá, na edição de hoje do JD você vai ver Pedágio de Santa Maria é o terceiro mais movimentado da RSC 287 Com 7.900 veículos por dia Pintura da parte externa do prédio da SUCV está em fase final Caminhão pega fogo no trevo da Uglione em Santa Maria E veja também eleições 2022 O que você precisa saber antes de votar no segundo turno deste domingo E ainda Colégio Centenário de Santa Maria Reúne escolas de outros municípios para uma competição escolar Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos Olá, chegou uma nova Oral Sim para você Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade E com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação Oral Sim, há oito anos, transformando sonhos em sorrisos Dados obtidos com exclusividade pelo diário Apontam que na primeira semana de cobrança do pedágio A média de veículos na Praça do Distrito de Palma Ficou 23% acima dos estudos do governo O pedágio de Santa Maria é o terceiro mais movimentado da RSC 287 O jornalista Denis Olin tem as informações De 16 a 22 de outubro, na primeira semana de cobrança dos novos pedágios da RSC 287 A Praça de Santa Maria, no Distrito de Palma, foi a terceira com maior movimento Ficando atrás só dos pedágios antigos de Venâncio Aires e Candelária No pedágio de Santa Maria, no quilômetro 220 A média foi de 6.600 veículos leves, como carros e motos E 1.257 veículos pesados por dia O total foi de 7.900 veículos diários O número é 23% superior ao dos estudos do governo do estado Que embasaram a concessão da RSC 287 Na época, a estimativa era de 6.400 veículos por dia Agora, na prática, houve um aumento de 1.500 veículos a mais A concessionária Rota de Santa Maria analisou os dados da primeira semana de cobrança E também reforça essa percepção Segundo a empresa, a Praça 5 de Santa Maria está com o tráfego acima do previsto inicialmente Principalmente de veículos leves, que correspondem a 84% do movimento Durante a semana, o tráfego de veículos leves gira em torno de 79% E no final de semana, 94% de todo o tráfego Se essa estimativa se mantiver, poderá reforçar o pedido de Santa Maria e região Para exigir do governo do estado a antecipação da duplicação do trecho Entre o trevo do aeroporto e a quarta colônia Pelo contrato com a Rota de Santa Maria A previsão seria duplicar esse trecho somente entre 2040 e 2042 Ou quando fosse atingida a meta de 18 mil veículos por dia A Rota já anunciou que vai antecipar a duplicação de Itabaí até Novo Cabrais E concluí-la totalmente até o ano de 2026 E não esperar até o ano de 2030 como previsto no contrato Para o trecho entre Novo Cabrais e Santa Maria A intenção da empresa seria antecipar e fazer tudo até 2028 ou 2029 Porém, se o tráfego se mantiver em crescimento A duplicação entre Santa Maria e a quarta colônia poderia sair até antes Isso dependerá de uma autorização do governo do estado Já que impactaria em reajuste da tarifa de pedágio Para compensar essa antecipação A juventude terá uma agenda especial durante a Romaria Que acontece no primeiro final de semana de novembro No Santuário Basílica e no Parque da Medianeira Além disso, a Feira de Doces começou nesta sexta-feira A Romaria Estadual da Medianeira deste ano Terá como novidade as atividades voltadas para os jovens Assim como os dois dias de programação no sábado e domingo Incluindo ações de madrugada A juventude terá momentos para confraternizar e se divertir Mas sem deixar de lado a espiritualidade A gente sabe que todo jovem tem um espírito noturno Gosta de sair, de se divertir, de confraternizar Então a gente também organizou essa programação noturna Pensando justamente nesse público Vai ter um momento na programação noturna de oração e espiritualidade E ao mesmo tempo nós vamos proporcionar aos jovens Momentos de convivência, de lazer, roda de conversa, músicas Confraternizar, encontrar, é um encontro dos jovens E aliando sempre a espiritualidade, a oração que a Romaria traz Com os trabalhos e claro um grande encontro de toda a juventude Da arquidiocese de Santa Maria A iniciativa foi sugerida por Dom Leomar Antônio Brustolin Arcebispo Metropolitano de Santa Maria E tem o objetivo de tentar atrair a juventude para a igreja Raul explica que no domingo de Romaria Cedo pela manhã, os jovens vão estar na rua Temos inscritos para participar que vão trabalhar como voluntários Na Romaria Jovem, 182 jovens E a nossa expectativa é que temos um público ainda maior Na procissão, às seis e meia da manhã Que a gente sobe em busca da mãe Então nós vamos daqui da Basílica até a Catedral Buscar a Nossa Senhora Então nessa procissão a nossa expectativa é que tenha Mais público que os jovens já inscritos Depois que os jovens chegarem à Catedral Metropolitana Eles vão retornar à Basílica na tradicional procissão De Nossa Senhora Medianeira Que tem previsão de começar às oito e meia da manhã Do dia seis de novembro As atividades da Romaria Jovem seguem durante a tarde No Parque da Medianeira já começaram as vendas da Feira de Doces Elas seguem até o dia seis Com atendimento das nove horas da manhã Até às seis horas da tarde Um idoso identificado como Antônio José da Silva De oitenta e dois anos Morreu na tarde de ontem No Hospital Nossa Senhora Auxiliadora Em Rosário do Sul Ele havia sido atropelado por um caminhão Na sexta-feira, no dia vinte e um de outubro Após descer de um veículo E tentar atravessar a Avenida Coronel Sabino de Araújo No bairro Planalto A vítima, que estava acompanhada De uma outra pessoa Chegou a ver o caminhão se aproximando Porém, não conseguiu concluir o trajeto O caso será investigado pela Polícia Civil de Rosário do Sul E o motorista deve ser ouvido nos próximos dias Para atender a demanda do segundo turno das eleições Foram divulgadas as alterações no trânsito E nas linhas do transporte coletivo Para este domingo em Santa Maria Haverá bloqueio total em um trecho da Avenida Medianeira Entre a Rua do Acampamento e a General Neto A partir das seis horas da manhã Em frente ao cartório eleitoral No sábado, o trânsito já fica em meia pista A partir das cinco e meia da madrugada Em frente ao cartório na Avenida Medianeira Além disso, o sistema integrado municipal Terá gratuidade no transporte coletivo Das seis horas da manhã Às dez horas da manhã de domingo No domingo, também haverá reforço Nas linhas com previsão de horários extras De ônibus para atender a demanda E facilitar o acesso à população Aos locais de votação Uma força-tarefa dos órgãos de segurança Devem garantir a tranquilidade Da votação do segundo turno das eleições No domingo em Santa Maria O policiamento será reforçado Principalmente nos locais Onde devem acontecer as comemorações Dos apoiadores dos políticos eleitos Conforme o Comando Regional da Brigada Militar Na região central está prevista A atuação de 427 policiais militares E 150 viaturas Distribuídos nas 24 horas de serviço Somente em Santa Maria Será empregado um efetivo De cerca de 200 profissionais Nós estaremos trabalhando com o mesmo efetivo Com atenção especial Para o fim do pleito Pois ao fim do pleito eu digo Após a contagem do voto E a declaração dos vencedores Que é onde provavelmente Deverá acontecer comemorações Quando há vitória há comemorações E nós estaremos preparados Preparados para atuar Atuar em defesa Daqueles que vão comemorar E também em defesa da comunidade Que quer se movimentar Que quer se transitar Para um lado ou outro Estamos montando esse planejamento Junto com a Junto com a Com o departamento de trânsito município Junto com outros órgãos Polícia Civil Polícia Rodoviária Estadual Polícia Rodoviária Federal Então praticamente nós estamos Com todos os Polícia Civil Com todos os órgãos Todos os órgãos integrados Para Para dar uma maior segurança Para a comunidade Nesse dia que vai ser um dia especial Para a Brigada Militar E para os outros órgãos Hoje é o dia em que nós vamos conhecer O novo presidente E o novo governador do estado Então a atenção A atenção é A atenção é especial Né? Para esse dia Nós vamos contar com Com policiais de várias Várias unidades Operacionais Administrativas Praticamente será entregado Todo efetivo da Brigada Militar De Santa Maria Será empregado nesse pleito Né? Então Como eu te disse O trabalho será voltado mais Para o fim do pleito Né? Após a declaração Dos vencedores Mas a gente acredita que Com o efetivo Que nós temos disponíveis Para realizar Para realizar Essa tarefa Nós conseguiríamos Conseguiríamos cumprir Com o êxito Essa missão E seguimos falando Sobre as eleições No domingo 30 de outubro Mais uma vez Os eleitores De todo o Brasil Vão às urnas Decidir Quem será O presidente Da república Pelos próximos Quatro anos Além disso Em 12 estados A disputa Para governador Também será definida No segundo turno Em Santa Maria São 208 mil 727 Santamarienses Aptos a votar Então fique ligado No segundo turno Das eleições O segundo turno Das eleições Está se aproximando E você deve se preparar Para a hora da votação Você já sabe Mas não custa lembrar Na hora da votação É preciso levar O documento oficial Com foto E o título de eleitor Que pode ser digital Ou em papel O horário da votação É o mesmo Do primeiro turno Das 8 horas da manhã Até as 5 horas À tarde A expectativa É que a eleição Seja mais rápida No segundo turno Considerando Que são dois cargos Em disputa Também contribui O fato De que os eleitores Já conhecem A sua sessão eleitoral Assim como os mesários Que vão repetir O processo Do primeiro turno Mesmo assim Ainda surgem Algumas dúvidas Quem não votou No primeiro turno Das eleições Do dia 2 de outubro Pode votar No segundo turno Sim Isso porque Cada turno De votação É uma eleição Independente E o não comparecimento Ao primeiro Não impede A participação No segundo Por ser uma eleição Independente O eleitor Que não votou No primeiro turno E nem justificou E nem justificou No dia da eleição Terá que justificar No prazo De 60 dias A mesma regra Vale para quem Não votar No segundo turno A justificativa Deve ser apresentada Até o dia 1º de dezembro De 2022 No caso De ausência No primeiro turno E até 9 de janeiro De 2023 Para quem Se ausentar No segundo turno A pessoa Que estiver Fora Do domicílio Eleitoral No dia Da eleição Pode justificar A ausência Pelo aplicativo E título Disponível Nas plataformas Android E iOS Ou ir Em qualquer Seção Eleitoral Outra situação Que gera dúvidas É com relação Aos eleitores Que solicitaram Voto em trânsito Ou transferência Temporária Da sessão Distinta Vota da origem O prazo Para esses pedidos Terminou No dia 18 de agosto Deste ano E aqueles Que fizeram Podem votar Normalmente No segundo turno Das eleições 2022 No local De votação Escolhido Lembrando também Que é proibido Usar o celular Na urna eletrônica O voto É obrigatório Para maiores Dezoito anos E facultativo Para analfabetos E para maiores De setenta anos E pessoas Com dezesseis E dezessete Anos de idade Este ano São duzentos e oito mil Setecentos e vinte e sete Eleitores Aptos a votar Em Santa Maria E assim Como teve No primeiro turno No próximo domingo Vai ter passe livre Em relação Ao transporte coletivo Aqui na cidade Fica ligado Na cobertura Do diário No segundo turno Das eleições E não perca A partir de domingo Das sete horas da manhã A cobertura completa Do grupo diário Sobre as informações Das eleições 2022 Aqui em Santa Maria Na região E também Com jornalista direto De Brasília Ao vivo Com as principais Informações E quem passa Pelo cruzamento Da avenida Rio Branco Com a rua Venanço Aires Já percebeu Que o histórico Edifício João Fontoura Borges O prédio da Suseve Está de cara nova A pintura da fachada Do prédio da Suseve Se encaminha Para a fase final Com a restauração De aberturas E portas E as aplicações De tinta Nas aberturas Pintadas com a cor branca Assim como Outros detalhes Da arquitetura O trabalho É financiado Pela prefeitura De Santa Maria E por condomínios Do andar térreo O único condomínio Que não está interditado A pintura é feita Com a mesma cor Da casa de cultura Mário Quintana De Porto Alegre O tom de rosa É semelhante A cor original Da Suseve Danificações No telhado E no reboco Das paredes Também foram Consertados Segundo o secretário De administração E gestão De pessoas Marco Mascarenhas Para a revitalização Externa Iniciada em fevereiro Deste ano A prefeitura De Santa Maria Investiu cerca De 160 mil reais Do total De 180 mil reais Valor dividido Entre os integrantes Do condomínio Lembrando Que o prédio Foi inaugurado Em 1926 Com o objetivo De abrigar A Sociedade União De caixeiros Viajantes E carrega Essa marca Até hoje Somente O andar Terrio Funciona Os demais Estão interditados A fachada Da construção É tombada Como patrimônio Histórico Municipal A revitalização Faz parte Do movimento De criação Do distrito Criativo Centro Gare Dentro 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 do qual A prefeitura Tem como tarefa A recuperação De prédios Históricos Do município Tá ficando lindo Mesmo E com 88 edições A Olimpíada Metodista Reuniu alunos Da Rede de Uruguaiana Porto Alegre E Santa Maria Para uma competição Escolar E a repórter Rebeca Crow Tem as informações Cerca de 100 alunos Se reuniram No ginásio Do Colégio Metodista Centenário De Santa Maria Para a 88ª Olimpíada Metodista O evento 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 Para promover A integração Entre as escolas Da rede Da região sul Nesta edição Estiveram presentes O Colégio Americano De Porto Alegre E o Colégio União De Uruguaiana É importante Porque nós Uruguaiana É na fronteira Nós fizemos divisa Com a Argentina E sempre que a gente sai Tudo é muito longe Para nós Então cada oportunidade Que é oferecida A eles Eles abraçam As famílias também Tanto é Que eu devo ter Umas 6 ou 7 famílias Aqui Que vieram Para prestigiar Olimpíada também As Olimpíadas Metodistas Acontecem Desde 1928 Sendo consideradas A mais antiga Competição escolar Do Brasil Neste ano A instituição De Santa Maria Completa 100 anos E por isso Foi escolhida Para sediar o evento Principalmente Depois de uma Pós pandemia No momento Que ficamos No isolamento Ela tem assim Uma representatividade Muito grande Era uma espera Muito grande E ontem A gente teve A abertura Dentro da abertura Nós colocamos Representantes De cada década Desde 1930 Onde tinha uma senhora A dona Maria José Que hoje tem 101 anos E esteve entrando Com a tocha olímpica Então muitas memórias afetivas São criadas Muitos laços Muito além De um conteúdo escolar Durante três dias As equipes esportivas Das escolas Se enfrentaram Em diversas modalidades Os alunos Jogaram partidas De futebol Basquete E vôlei Para garantir A segurança Dos estudantes O colégio Firmou uma parceria Com faculdades locais Acadêmicos De fisioterapia Da UFSM UFN E UBRA Estiveram presentes Realizando massagens E cuidando Dos atletas Além disso Técnicos de enfermagem Da SEG Sistema de ensino gaúcho Também estavam À disposição No local Eu estou participando De basquete De vôlei E está sendo incrível A gente veio para cá Primeira vez Ninguém que a gente veio Ninguém nunca tinha vindo Por causa da pandemia Não teve Então está sendo incrível Primeira vez todo mundo E está sendo bacana São Tudo são as nossas escolas Todas são as escolas metodistas Todas são nossas No fim E é legal Essa competição Essa amizade Essa brincadeira Hoje é acima de tudo Competição Mas depois Depois que acaba o jogo É a amizade E um caminhão caçamba Pegou fogo Na tarde Dessa sexta-feira Em Santa Maria O corpo de bombeiros Militar Foi acionado Por volta das Três horas da tarde Para atender A ocorrência do incêndio Na BR-158 E 392 Bem próximo A concessionária automotiva Do Trevo da Uglione As imagens Foram registradas Por motoristas Que passaram pelo local A gente pode observar Muita fumaça preta Altas labaredas E o corpo de bombeiros Levou quase uma hora Para controlar as chamas A rodovia foi lavada Após o controle das chamas Por causa do derramamento De combustível De acordo com o motorista Do caminhão O fogo começou Na parte traseira Da cabine E se espalhou rapidamente Ainda segundo ele O extintor Não deu conta De apagar o incêndio Celo Rodrigues De 51 anos Trabalha em Santa Maria Estava indo Para Santana Do Livramento Onde mora Ele não teve ferimentos E o trânsito Ficou lento No local E a seguir Prefeitura de Santa Maria Divulga a ordem De apresentação Das músicas E jurados Da 29ª Tertúlia Nativista O JD Faz agora o intervalo Vamos acompanhar Como que está Esse finalzinho De tarde Dessa sexta-feira Imagens ao vivo Do Morro das Antenas Hoje Sexta-feira São 6 horas E 27 minutos Nós vamos Para um rápido intervalo E já voltamos Escolha um novo jeito De cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão Que é aceito No mundo inteiro Escolha taxas mais justas De quem não vive As custas de ninguém Para prosperar Escolha Cooperar Olha O futuro se desenhando Já imaginou Todo mundo cooperando Escolha um futuro melhor Para todos Escolha cooperar Escolha Unigred Cadeira gamer Com internet com fibra Que faz a casa brilhar Sofá da avó Para torcer e curtir muito Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro E 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro A clínica Inana Dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais Perfeição Grau máximo do que é impecável Perfeição é questão de perspectiva O importante é enxergá-la com seus próprios olhos Quando eu preciso de óculos Eu conto sempre com a Pantelli Tem uma variedade de armações Que combinam com a minha personalidade Além da consultoria especializada Que me ajuda a escolher o melhor óculos Para o dia a dia Tudo isso com a confiança na tecnologia Do melhor e maior laboratório Do centro do estado Linha de ótica Pantelli Grau de perfeição Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades Sou mãe e médica E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso A Unimed lança o Uniped O cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa Você faz uma videoconsulta com um pediatra Ou é atendido aqui No novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped Seu filho tem acesso a consultas Exames Procedimentos e serviços no Hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria E conheça a Uniped E está chegando a 29ª edição Da Tertúlia Musical Nativista O tradicional concurso será realizado No dia 4 ao dia 6 de novembro Na Praça Saldanha Marinho Ao todo serão 22 canções Selecionadas para a disputa Da Tertúlia Local e Fase Geral Com premiações que podem chegar A 5 mil reais E para falar mais sobre este evento Eu recebo com muita alegria O superintendente da Secretaria de Cultura Cássio Coberline Boa noite Cássio Seja muito bem-vindo aqui ao JD E eu já gostaria de saber Quais são as outras novidades este ano A Tertúlia na nossa praça No local belíssimo É uma grande novidade também Muito obrigado pelo espaço Para a gente poder falar desse projeto Tão importante Aqui para o nosso município A novidade é que a gente está trazendo O Festival Tertúlia Musical Nativista Agora na Praça Saldanha Marinho Que já é um desejo nosso Já há algum tempo Que a pandemia não nos permitiu Mas com grande objetivo Que é fazer com que um projeto Dessa importância Um evento esse Que tem uma identificação tão grande Com o Santa Mariense Aproximar ele mais do público Santa Mariense Um lugar central Onde todos possam ter Um acesso facilitado Trazer esse festival Mais para perto possível Do cidadão santo mariense Então essa é a intenção Agora que estamos saindo Desse período terrível da pandemia É momento de todos Então se reunir na praça E celebrar Ter três noites Esplendorosas de música É isso que nós pretendemos Que maravilha E Cassio Como que vai funcionar essa edição? A ordem das apresentações Os jurados também Já foram divulgados? Bom Como Mesmo Foi dito A tertúlia Ela está dividida Em duas São três fases A fase local A geral E a fase final Então Na fase local Que é na sexta-feira Dia 4 Teremos então Apresentações Dez apresentações De músicas De compositores Residentes em Santa Maria E de intérpretes Santamarienses Na fase geral Já se recebe Então serão Doze músicas De compositores De todas as regiões Do estado E até De fora do Rio Grande do Sul Na fase local Se classificam Quatro músicas Para a final Na fase geral Se classificam Oito E daí No domingo Então Que teremos A grande final Que então Saberemos Quem são Os vencedores Da tertúlia A comissão Julgadora Aquilo que já Já está definida São de profissionais Renumados Que tem já Um currículo Bem reconhecido No meio Artístico e cultural Que temos então O maestro Enio Guerra A pianista Compositora Dona Elias O João Almeida Neto Que dispensa Apresentações Juarez Fonseca E também O Marco Araújo Cássio E quais são Os critérios Usados Na hora De escolher As canções Falando Da fase Da triagem Agora Para a seleção Agora no festival Da seleção Bom Então Os critérios São critérios Sempre tem Uma margem De subjetividade Mas também Basado em critérios Específicos Da música Então se avalia Muito A questão Da performance O conteúdo Musical No sentido De Abrangendo Harmonia Melodia No elemento Performance Também se observa Muito a questão Da estabilidade rítmica Das variações Rítmicas Que cada música Pode desenvolver E também A letra Então Todo esse contexto Poético Musical A questão Da poesia Aquilo que Como que a letra Como a música Traduz Traduz O que a letra Está falando Então Todas essas questões O corpo Técnico De avaliadores Vai julgar No momento Do festival Tá bem A importância De reconhecer A música Nativista Aqui para a nossa cidade Toda essa mobilização Diante de um evento Tão importante E também Quais são as expectativas Para essa edição A nossa expectativa É que tenhamos Um grande festival Nesse ano Nós teremos A predominância Das músicas Ela ainda está A predominância Dos ritmos Tradicionais Mais tradicionais Do nativismo Chamamé Milongas Mas também Oxigenados Então a gente vai ver Muitas músicas Com fusão De instrumentos Típicos Da música nativista Com instrumentos De cordas Violino Violoncelo Então A gente vai ver Uma música nativista Ela ainda Oxigenada Renovada Mas preservando As raízes Então assim De uma forma Que realmente Inova Renova E fortalece Ainda mais A nossa música Feita aqui No Rio Grande do Sul Cássio Vocês têm uma expectativa De público Porque dessa vez O ano passado Foi de uma maneira Híbrida Aconteceu no teatro 13 de maio Se eu não me engano As pessoas Acho que tinham Que retirar o ingresso Mas esse ano Na praça Vai estar aberta Ao público Vocês têm ideia Assim de público Eu vou ser bem sincero Contigo É a primeira vez Que a gente está fazendo Um evento desse porte Na Praça Saldanha Marinho Então A gente A nossa O que a gente Está esperando É que a gente tenha No mínimo 800 pessoas Mas a gente não sabe Realmente Como Realmente O público Vai atingir Até também Porque vai ter Transmissão simultânea Para a internet Mas Seja qual for O tamanho do público A gente está se preparando Para receber Eles Inclusive Com o aparato De segurança Que maravilha Vamos ao serviço Então Cássio Antes de encerrar Começa na sexta-feira Qual é o horário Como que as pessoas A partir de horas Que horas Podem indo Então Para o local Bom Muita atenção Que no dia 4 e 5 Então Sexta e sábado A tertúlia Ela acontece Às 20 horas Mas no domingo Que é a final Ela é um pouquinho Mais cedo Às 19 horas Então muito bem Ter isso Para não chegar Depois do domingo Às 20 horas No meio do festival Tá Então Sexta e sábado 20 horas Domingo 19 Tá certo E o Cássio falou Que vai ter a transmissão Pela internet E vai ter transmissão Também À TV diária Nós vamos transmitir Ao vivo Às três noites Da tertúlia Este ano A partir de sexta-feira Já no dia 4 Então de novembro Fique ligado Que vai ter A nossa transmissão Mas fica o convite Então para você Ir até o local E participar Cássio Corbellini Ele que é superintendente Da Secretaria de Cultura Muito obrigada Pela sua participação E sucesso Nesse grande evento Da nossa cidade Muito obrigado E sucesso Para todos nós E nós continuamos Aqui no JD Porque no próximo bloco Termina neste sábado O prazo Para que os eleitores Baixem ou atualizem O e-título Versão digital Que substitui O título de eleitor Em papel Nas eleições de 2022 Vamos agora Para o intervalo Vamos acompanhar Com imagens Ao vivo Avenida Nossa Senhora Das Ores Com a Pinto Bandeira Movimento sempre intenso Por ali Muita movimentação De carros Pessoas também Caminhando ali Pelas calçadas Agora são 6 horas E 38 minutos O JD vai para o intervalo E nós já voltamos Viajar com acompanhante A Dubai Ou dirigir Rumo ao futuro Em um carro elétrico Zero quilômetro Promoção futuro próspero Unicred São mais de 1 milhão De reais Em prêmios incríveis Para quem investe No amanhã Invista a partir De 5 mil reais Na renda fixa Unicred E concorra A um mini Cooper elétrico 20 viagens Com acompanhante Para Dubai 20 iPhones 10 MacBooks Pro E muito mais Participe Cadeira Cadeira gamer Cadeira gamer Com internet Com fibra Que faz a casa Brilhar Sofá da avó Para torcer E curtir muito Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro E 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada No Brasil Vem ser multi Na Claro Tá na Claro Tá na Copa A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto Molecular Através do reequilíbrio Químico do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um emagrecimento Saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais Temos orgulho De sermos professores Ensinar Aprender E lutar Por dias melhores Nossas bandeiras Não são só nossas Mas de toda a população Mais justiça Mais direitos Mais qualidade Na educação Educar É um ato De coragem Enquanto existir Professor Existirá Resistência Somos de luta Somos professores Somos Simprosme Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência Centro de referência em saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica provedor Wilson Aita E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos de tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades E após a rodada De abertura Com muitos gols E grande público Em formigueiro Nesta sexta-feira Acontece a partir Da sete e meia da noite Logo mais A segunda rodada Da primeira edição Da Copa Diário de Futsal Faxinal do Soturno É que vai sediar O triangular do Grupo 4 Entre os donos da casa Chelsea Porto Alves Diagudo E Real Polizeniense De São João do Polesine Serão três duelos Todos contra todos O vencedor da chave Avança direto Para as quartas E o segundo colocado Também se classifica Na próxima terça-feira Em Nova Palma Vai acontecer O triangular do Grupo 3 No período de 7 A 11 de novembro Serão disputados Os duelos Do Grupo 1 Em Julho de Castilhos Os confrontos Do Grupo 2 Estão marcados Para o dia 15 de novembro Em Cacequi A Associação Do Centro Espírita Chico Xavier Na comunidade Portelinha No bairro Lorenz Em Santa Maria Atende mais de 60 famílias Por meio de entrega De cestas básicas Além disso Acolhe 16 mulheres Por meio de cursos De artesanato A instituição É uma das beneficiadas Pela campanha Santa Maria Sem Fome Que tem como objetivo Arrecadar alimentos Não perecíveis Para o Banco de Alimentos Da cidade Que reverte Para as entidades Cadastradas Aprender É a palavra mais usada Entre as mulheres Acolhidas Pela Associação Do Centro Espírita Chico Xavier Na comunidade Portelinha No bairro Lorenz Em Santa Maria A instituição Existe desde 2004 E devido a pandemia Eles começaram A entregar cestas básicas Uma vez ao mês Para mais de 60 famílias Acolhidas O Banco de Alimentos Ajuda com a entrega De 45 cestas Isso é muito importante Porque a gente viu Que diminuiu muito A doação nos mercados Porque eu vou para os mercados Pelo Banco de Alimentos Também E a gente notou Que diminuiu muito Porque Porque todo mundo Muitos desempregados E a carestia é muito grande Também Então isso aí É muito importante Porque são muitas famílias Que dependem Do centro Do Banco de Alimentos Através Dessas doações O centro Também começou a realizar Cursos de artesanato Desde outubro de 2021 O barulho da máquina De costura Se escuta Desde a entrada Da associação As aulas são ministradas Todas as quintas E sextas-feiras Para as 16 mulheres A Ângela Está há um mês Por aqui E está bem contente Com os aprendizados Já a Luciana Acolhida há dois anos Pela associação Faz qualquer tipo De atividade E faz um mês Então começou também Na costura Sim No curso E está gostando? É bom Estou adorando E qual a importância Aqui do centro Então para a sua vida? Muitas coisas boas Que eu possa melhorar Eu sou da cozinha Tem uns que são Da máquina Aprende fazer Tapete Crochê Bordado Limpeza Tudo para aprender Então é isso aí Que é o trabalho Que a gente faz A Elisa Que tem sete anos Adora vir com a mãe Marisa Para as aulas de artesanato Ela já conseguiu Aprender bastante E o próximo passo É conseguir mexer Na máquina de costura Mas como ainda É muito pequena Para isso A ajuda Vem de outra forma O que tu mais gosta De fazer aqui? Gosto de costurar na mão É? E tu está aprendendo Então faz tempo Que tu está aprendendo A costurar? Sim E quanto tempo Faz que você Vem aqui no centro? Ah Faz bastante Você vem com sua mãe? Sim Ela está aqui hoje? Está Está ali na máquina também? Sim E tu quer aprender A mexer na máquina também? Quero Só que ela tem medo A campanha Santa Maria Sem Fome Está quase no fim As doações Podem ser feitas Até 1º de novembro Em um dos 18 pontos Espalhados pela cidade As arrecadações Vão para o Banco de Alimentos Que reverte Para 71 instituições Cadastradas Como a Associação Do Centro Espírita Chico Xavier E o Descubra UFSM 2022 Será realizado De 1º a 3º de dezembro No Centro de Eventos A expectativa É atrair Cerca de 27 mil pessoas Para a tradicional Feira de Profissões Após discussões Sobre a realização De eventos Diante dos cortes Orçamentários A Proreitoria De Graduação Da UFSM Confirmou Oficialmente A data De realização Do Descubra 2022 A tradicional Feira de Profissões Ocorrerá Entre os dias 1 e 3 de dezembro No Centro de Eventos A Prograde Afirma que vai Divulgar em breve A programação completa Com as atrações Deste ano O mapa do evento E os horários De visitação Além disso O órgão Também vai publicar As orientações Para as escolas Interessadas Em realizar O agendamento Prévio De sua visitação Para acomodar Os ônibus No campo Sede da Universidade De acordo Com o pró-reitor De graduação Jerônimo Tibusch O Descubra Atrai Cerca de 27 mil Pessoas E a maior Feira Educacional Do interior Do estado Devido a pandemia De covid-19 O evento Correu de forma Online Nos últimos Dois anos Mas agora Retoma O formato Presencial O Descubra Tem por objetivo Central Divulgar aos visitantes Os cursos Da instituição E as iniciativas De ensino Pesquisa Extensão E empreendedorismo E inovação Da universidade O evento É gratuito E aberto A toda A comunidade Atraindo Principalmente Estudantes De ensino Médio E escolas O pró-reitor Lembra Que houve Um cancelamento Do evento Por causa Do bloqueio De recursos Mas agora Está confirmado E segue No calendário Acadêmico Devido aos cortes Orçamentários O formato Vai ser reduzido Mas para Tibux A qualidade Será mantida E está ao vivo Aqui no JD O repórter Lennon de Paula Trazendo informações Importantes A respeito Do Tribunal De Justiça Do Rio Grande do Sul Que divulgou Agora há pouco Informações A respeito Do caso Kiss Boa noite Lennon Quais são Essas informações Boa noite Karen Consta Informação Divulgada Em nota No site Do Tribunal De Justiça Do Rio Grande do Sul Que em sessão Virtual Iniciada Ontem E concluída No dia de hoje Foi mantida A decisão Do mês de agosto Que anulou O júri Do caso Kiss Conforme a nota Por unanimidade Foram rejeitados Os embargos De declaração Submetidos Pela defesa Do réu Luciano Bonilio Leão E acolhidos Parcialmente Os embargos Submetidos Pelo Ministério Público A decisão Correu em sessão Virtual Da primeira Câmara Do Tribunal De Justiça Conforme consta A informação Ficou entendido Que houve Essas nulidades Sustentadas Pelas defesas Dos réus E que por isso Elisandro Caligar Spor Mauro Londero Hoffman Marcelo de Jesus dos Santos E Luciano Bonilio Leão Deverão ser submetidos A um novo julgamento Os embargos Questionavam pontos Da decisão Que no dia 3 de agosto Deste ano Anulou o júri Realizado em dezembro Do ano passado Este resultado Permanece inalterado Na prática Os embargos De declaração São recursos Utilizados Para esclarecer Alguns pontos Da decisão Dos desembargadores Não tendo assim Poder para reverter A decisão Os quatro réus Tinham sido condenados E cumpriam penas Mas foram soltos Em agosto Deste ano Quando o júri Foi anulado A informação completa Fica disponível em breve Em bei.net.br E também Em diariosm.com.br Tá bem Então Lennon de Paula Trazendo ao vivo Essas informações importantes A gente que está Sempre acompanhando Todas as notícias Referentes a esse caso Muito obrigada E o JD agora Vai para mais um intervalo Nós vamos acompanhar A movimentação no trânsito Estamos vendo imagens Ao vivo Da Avenida Fernando Ferrari Bem próxima A rodoviária de Santa Maria Agora são 6 horas E 49 minutos Nós vamos para o intervalo E já voltamos Escolha um novo jeito De cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão Que é aceito No mundo inteiro Escolha taxas mais justas De quem não vive Às custas de ninguém Para prosperar Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou Todo mundo cooperando Escolha um futuro melhor Para todos Escolha cooperar Escolha Unicred Cadeira gamer Com internet com fibra Que faz a casa brilhar Sofá da avó Para torcer e curtir muito Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro E 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro A clínica Inana Dispõe de emagrecimento Biorto molecular Através do reequilíbrio Químico do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento Saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos de tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades Termina neste sábado O prazo para que os eleitores Baixem ou atualizem O e-título Versão digital Que substitui o título De eleitor em papel Nas eleições 2022 O Tribunal Superior Eleitoral Orienta a baixar Ou atualizar O e-título Quanto antes Para evitar dificuldades Que possam surgir Ao deixar a emissão Para a última hora O e-título Pode ser baixado Nos celulares Para serem apresentados No momento da votação Caso esteja atualizado E com foto Ele pode ser utilizado Também para consultas Sobre o local de votação Bem como Para justificar A ausência às urnas Emitir certidão De quitação eleitoral E que nada consta Criminal Entre outros serviços Segundo o TSE Até as vésperas Do primeiro turno Cerca de 30 milhões De eleitores Ativaram o aplicativo No Brasil E também no exterior E agora Nós vamos Às informações Do tempo A sexta-feira Foi de tempo firme Temperaturas elevadas Chegou aos 29 graus Aqui em Santa Maria E de acordo Com a Baroclima O fim de semana Vai ser de calor Também na região central Com temperaturas Acima dos 30 Aí no domingo De eleições Uma frente fria Pode avançar Trazendo pancadas De chuva Vamos conferir Então detalhes Das temperaturas Nas telas Sábado Mínima 16 Máxima chegando Aos 32 graus Domingo Máxima de 29 A segunda-feira A jovem começa Com temperaturas Mais baixas A máxima Apenas de 17 graus E na terça-feira Mínima de 5 E máxima chegando Aos 19 E olha só que legal Essa informação Todas as unidades Da rede de cinema Cinépolis Do Brasil Vão exibir amanhã O filme As aventuras De Itadeu E a tábua De Esmeralda Em sessões Adaptadas Às pessoas Com transtorno Do espectro autista A iniciativa Visa oferecer Uma experiência No cinema Também A portadores De outras síndromes Transtornos Ou doenças Que acarretem Hipersensibilidade Sensorial Em geral No Shopping Praça Nova Em Santa Maria A sessão Ocorre À uma hora Da tarde E para tornar A experiência Agradável Durante toda A sessão O longa Vai ser exibido Com o volume Do som Reduzido 50% Das luzes Vão permanecer Acesas E será permitido Entrar e sair Da sala A qualquer momento Nós estamos Acompanhando Imagens Das aventuras De Tadeu E a Tábua De Esmeralda É o terceiro filme Da franquia De animação Espanhola Onde o Tadeu Destrói Um sarcófago Raro E como consequência Lança um feitiço Que coloca em risco A vida dos amigos Essa jornada De salvar a múmia Vira uma aventura Carregada de ação A sessão Vai ser dublada Em 2D E os ingressos Custam o valor Da meia entrada Para todos De 15 reais E o JD de hoje Vai ficando por aqui Uma ótima noite Para você A seguir Tem a segunda edição Do programa Sala de Debate E a gente se encontra Amanhã no JD de sábado Com as principais notícias De Santa Maria E da nossa região Até lá Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral sem implantes Nosso caminho Constrói sorrisos Música Música Legenda Adriana Zanotto